Música Pode crer, vê se faz algo que presta Pra te consolar eu te mato de testa Então meu mano agora eu engatilho Cê sabe que aqui na roda meu parça eu não domínio Então cê sabe bem, não existe meio termo Então aqui parceiro, cê tá enfermo Não existe meio parça, então se afasta Porque cê sabe, eu nunca vi um cara, tio, cê meio rasta Cê meio rasta, eu sou verdadeiro Eu não sou meio rasta, parça, eu sou por inteiro Mano, cê quer falar aqui no caminho Eu vou matar você e o Grammy vai ter que cantar sozinho Porque cê não vai colar lá no peão Eu vou chegando, mano, então pega essa visão Tá de gola polo no proceder É que essa gola mesmo, parça, que hoje eu vou enforcar você Pode crer, moleque, aqui se expande Eu uso gola polo mesmo, com ela eu fico elegante Aí, cuzão, se liga só, pelo amor Aí sua ideia não é expandida igual seu alargador Não é expandida, mano, na vertente Eu expandi minha mente, consequentemente Igual meu alargador, eu destruo a sua mente Porque você não honra as vertentes Vai cantar sozinho ou muita calma Aí, parça, cê mata o meu corpo, mas não mata a minha alma Então, meus manos, parça, você se perde Porque cê sabe que você aí é um verme Eu não mato a sua alma Então tenha calma Então eu vou fazer assim Eu vou deixar você com trauma Porque não vai dar Porque deixa eu te explicar Cê vai avacalhar e nunca mais vai batalhar Terminou, começa a ter uma voz Vai que vai Presta atenção aí, família Foco na batalha Só que eu chego mandando, moleque O beat até pode ser do espaço rap Porque você é cabaço O beat é do espaço rap E hoje cê perdeu espaço Porque você é fraco e nunca demonstra o conteúdo Não tem como cê perder espaço, parça Você ocupa tudo Mas eu vou chegando fazendo freestyle de outro mundo Porque você só se afunda E o beat nem começou Mas não dá nada, moleque Você mesmo se afunda Pode ver Isso é vida, é desafio Então meu mano Agora eu falo Sua vida tá por um fio Então meu mano É sem demora Que agora tio Eu corto o seu fio E cê vai embora Meu mano aqui parceiro Você morre ao léu Aí Hoje cê vai conhecer o limite Que é o céu Meu mano parceiro Aí cê sabe Porque cê pode crer Parceiro Mano aqui cê não passa de fase Cala a boca moleque Que você não tá de terno Eu conheço o céu sim Já você conhece o inferno Porque eu chego eu dou valor Na humildade moleque Que eu chego fazendo uma rima Só pra botar o terror Pode crer O meu verso é muita treta Eu pisei no inferno Vivo nele Pra converter o capeta Então meu mano Eu faço essa rima Então cê pode crer Eu sou de Cristo Moleque Essa é minha sina Cê é de Cristo Só que cê não Tá de carro Eu vou chegando O cara é de Cristo E fuma cigarro Não entendi Essa fita E eu sou verdadeiro Por cê converter o capeta Se converta primeiro Pode crer Isso aqui é sentimento Aí meu mano Vai lá pra sua casa Com seu julgamento Irmão Só quem julga é Deus Só ele pode me julgar Parceiro truta E cê sabe Que ele é os meus Fechou Minha Nossa Senhora Amém Foi pro inferno Voltou Converteu o demônio Puxa Maria E não se converteu É mano Isso aí é o Como que é o nome Do Racionais O Kina O Kina É o Kina É o Kina Aê Aê Cês ouviram Cês tá ligado Barulho para Teu Barulho para Gordão Teu Gordão Cês tá morto Deu Gordão Gordão Tá na próxima